Eu acho que essa é a única música que eu canto. Ok, eu vou tentar, desculpe pela minha cruz. Eu prefiro cantar através da minha base, não com a minha... Sim. Então, se eu estou fora de tune, eu estou desculpado. Se você disser que eu desafio amor... Pessoal, vai. Você pode ouvir? Sim. Eu acho que eu esqueci a letra. Ainda que beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Mas se ela soubesse que quando ela passa, o mundo todinho se enche de graça, fica mais linda por causa do amor. Eu acho que, de hoje, não há pouco. Ai, eu acho que se eu estou fora de tudo, eu quero tiver uma boa vida. Eu acho que vocês podem ouvir? Isso é, eu acho que eu tô fora de tudo. Eu acho que, de hoje, eu tenho uma mausia. Eu já estou... Eu estou aqui. Ai, porque estou tão sozinho Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Mas que ela soubesse Que quando ela passa o corpo todinho Se enche de graça, fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Eu espero que vocês tenham gostado Todos esses programas Ok, da Invasia do Brasil Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado